Põe, 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 põe da cara treta Desgaste a criança que tem medo de careta Põe, 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 põe da cara treta Ele é bonitinho, ele só é coitadinho Põe, 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 põe da cara treta Pega esta criança que tem medo de cumprir Não, 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 não pega ele não Põe, 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 põe da cara treta Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele só é coitadinho Põe, 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 põe da cara treta Põe, põe, põe da cara treta Se inscreva no canal e bora lá!